Música Pro Caique bateu pro gol! Olha ali, Kaique, na velocidade, vem o Messias na cobertura, Kaique leva pra dentro da área, bom lance do Kaique, invadiu o batalho. O levantamento pra área, o toque, gol, Kaique, e o Mikael perdeu, deu de graça pro Kaique, saiu o Matheus, Kaique bateu pro gol.